Bom dia galera, isso é uma novidade aqui, foi feito uma carroceria nova para esse caminhão E ela é de abrir, a antiga está aqui, então teve modificações nela, foi o que aconteceu, ela foi feita a carroceria, então modificou que ela é de abrir agora, essa não abria, era fixa, agora essa abre Foi posto com um gavetão aqui, desse lado, essa já não tinha, do lado de lá, vou mostrar depois, foi feito três também, igual essa, três, lá tem três também Então é isso, mudou essas coisas só, mais de abrir, entendeu? Aqui ó, tem um parafogo, não precisa apertar muito, mas se quiser tem a chavinha, pode apertar também Tira aqui ó Tira os dois lados, vai liberar Se quiser, para não perder, pode colocar ali dentro, deixa aqui Olha lá, abre certinho Então ela abre tudo Então agora eu posso Fazer uma carguinha aqui né Usar uma empilhadeira agora Olha aqui ó Voltando ó Vamos ver o sistema aqui, tá vendo? Ó O ferrinho ali, bem firminho Ó Parafuso Acho que é M3 Você vem aqui e dá uma forçadinha Fechou ali Bateu ali ó A pessoa dá uma forçadinha né, encosta o parafuso ali já Então Se tiver interesse em comprar um caminhão, fazer uma miniatura É só entrar em contato com o Leandro Miniatura Chama ele no WhatsApp E faça o orçamento com ele, entendeu? Então tá aí ó Lameirão né Ele foi feito o outro né Esse aqui Vou deixar na calçeria né Por enquanto não sei o que fazer com ela Mas caso alguém tiver interesse Eu vendo ela também A Leandro Miniaturas O Leandro Miniaturas Como nós chamamos Esse tá aí ó Trabalho top aí ó Valeu aí Leandro E Tá aí ó Olha aí ó Daí gavetinha né E aí dá para guardar algumas coisinhas né Tem a cinta né Que é a simulação de cinta que eu posso guardar aqui Tem uma esponja que eu uso para passar pretinho né Acho que tá na outra carroceria Que eu uso eu deixo aí também Tem uns ganchinhos para amarrar carga né Mas pode amarrar aqui também né Parafusado Então é bem firme A carroceria é bem feitinha e bem firme Então você pode abrir aqui né Tem que tomar os cuidados né Não pode Forçar muito né Pensando em colocar aqui de verdade né Mas É bem reforçada a carroceria E essas tampas saem também Se quiser tirar Mas não vou tirar não Porque eu não Não quero arriscar ficar tirando né Colocar depois Um pouco complicado né Então não tem necessidade também né Tirar então Mas ela sai Se quiser tirar ela sai Então vou ter que Ela tá meio não pensa Mas ela tá Vou ter que Põe o parafuso lá para fixar ela né Que ela não tem Tá aí ó Foi a mesma coisa da outra né Só mudou essas coisas mesmo Algumas coisinhas né Eu vou simular não Vou fazer um carregamento aqui ó Com os pallet né Vou usar a empilhadeira Certo A abilhada Ó E agora A abilhada E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 brincar beleza até mais aí pensando em fazer aqui ó fazer é colocar elástico daí não pode carregar também não cai um pão de elástico verde estimular aquelas fitas colocar dois aqui um aqui já resolve o cruzado